Hoje a gente tá jogando aqui a atualização do Insta Bobaz aqui ó, tá com Mr. Beats, Mr. Pizza Aí né, a gente vai entrar aqui, será que colocaram um novo mapa no jogo? Espera, 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 nada Olha A Rolita Amo essa bicha aqui Precisa de dinheiro Pra ganhar 30 de dinheiro, que é muito difícil Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas depois, eu acho que ele não tem viz, porque ele não tem viz Quase que tá lá aqui O que é isso? Tá entrando? Entrou! Vamos ver se colocaram um mapa novo. Não sei se colocaram um mapa novo, né? Não, não, não colocaram um mapa novo no Mr Beast? Eu pensei que colocaram. Tem Mr Beast ali atrás? Mr Beast! Mr Beast! Cadê o Mr Beast? O Mr Beast, que é o Mr Beast... Eu sou quem me abriu, né? O que? O que? O Mr Beast? O Mr Beast? O Mr Beast! Eu sou seu plano! Eu sou inscrito pra canal! Me dá um autógrafo Me dá um autógrafo Me diz que é sério Me dá um autógrafo Me diz que me dá Me dá Eu sou teu fã Me diz Não é 16 Vamos ver Eu perdi Nem pedi um autógrafo Para o MrBeast direito Aí tem dois Tem dois Gepardos Sei lá o que tem O filme do MrBeast É um Gepardos Sei lá E eu vou saber Que animal é esse É uma onça Olha Eba Cadê Não tem nenhum MrBeast pra eu pedir Autógrafo Ai Não tem nenhum Tem sim, tem sim MrBeast me dá um autógrafo Olha o MrBeast, começa assim Transformado em oito Oito pintado MrBeast, cabeçinho MrBeast cabeçinho MrBeast cabeçinho Correio pra te ver MrBeast cabeçinho Ali MrBeast Mr. Beast Mr. Beast ali Aqui Mr. Beast Arrima aqui Aqui o Mr. Beast Tá do lado de eu Mr. Beast me dá o autógrafo Por favor Tá do lado de mim Mr. Beast Eu ia pedir um autógrafo Para ele Demora Só passa Um nesse daqui Quer dizer Oito E o O Gepardo já tá indo Nos blocos O Gepardo caiu Ah Deixa eu falar Desse Mr. Beast aí Não, não, não Quase Quase O Mr. Beast se perdeu Tchau Tchau Não, tchau não Ele foi junto comigo Eu fui de rato para cima Não, de rato para cima não Porque Porque eu caí num buraco E voltei de novo Então ele me deu duas cenas Mr. Beast Mr. Beast Cadê tu? Ai Mr. Beast ali Não, tchau Vir do주세요 Não, tchau Não, tchau Não, tchau Não, tchau Tchau Não, tchau Não, tchau Não, tchau E, Tchau Tchau, galera. Perdi. Mister, mister, não sei o oh. Mister, mister, não sei o oh. Mister, não é esparança. Mister, mister, não sei o oh. Mister, mister, não sei o oh. Mister, não sei o oh. Mister, mister, não sei o oh. Mister, mister, não sei o oh. Em vez de banhar na ouro, é banhar na barro. É banhar na barro. É banhar na barro. Eu vou e a dama. Morri! Morri! Não! Agora não faço! Só! Eu tô com duas coroas. Eu queria ficar com três. Mas daí eu faço fácil. Olha o Mr. Beast, não tem. Neymar, Júlio! Foiowe! E aí Não! Meu Deus, ele quer meio estranho... Não sou super! Não! Numa batalha Numa batalha Que é Passei Passei ainda no estilo Esse daí vai ganhar Esse daí Ainda tá no começo É uma pessoa muito azarada essa Esse daí Esse daí não vai ganhar Porque eu já sinto na minha Veio Ele Não acredito que ele ganhou né Eu vejo Ele ganhou Meu Deus Pupar final Não é Não é Esse pessoal não tem foco Desce mesmo né Ganhei Eu ganhei Eu ganhei tá pessoal Olha Eu ganhei Eu ganhei tá Eu ganhei O que tá acontecendo Eu ganhei Eu posso ganhar Eu ganhei 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 e aí e aí e aí e aí e aí a vida e aí e aí Não ri, era pra morrer mesmo.